E muitas pessoas são vítimas do bullying homofóbico desde muito cedo, ainda na fase escolar. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. A produção é de Danilo César Francisco e Vinícius Cairala. Se perceber homossexual é se perceber sendo aquilo que o mundo diz que tem um tipo de pior. O goleiro não pega a bola numa cobrança de falta. O que a gente diz do goleiro? Viado. Um cara que fecha no trânsito, viado. Tudo aquilo que é tido como ruim, errado, perverso, a sociedade vai alimentando, vai pondo como coisa de viado. Porque as pessoas ainda acreditam que homossexualidade é opção. Eu tinha muito medo, eu era muito inseguro, eu chorava demais. E eu falava para a minha mãe e ela não conseguia entender, ela não conseguia perceber o que realmente se passava. Abalou bastante a minha personalidade. Se eu sou uma pessoa que tem um corpo diferente e na escola fico assim, me chamando de rolha de poço porque eu sou gorda, pintora de rodapé porque eu sou baixinha, aquelas coisas, eu vou na diretoria. Outra coisa é o bullying homofóbico. O menino prefere a menina que ninguém saiba. Ele não pode chegar na casa dele e falar, mãe, o menino falou que eu sou viado. E eu sou mesmo. O bullying homofóbico, ele tem isso de específico. Todo tipo de injúria, de humilhação que o adolescente vai sofrendo, ele não tem para onde correr. Para quem que ele vai reclamar? Você blindar esse bullying que você recebe, é muito difícil. Porque o olhar, aquele sarrinho, aquele sorriso de rosto, não é só o xingamento, não é só a porrada. É teu tio que não te complementa direito, é teu padrinho que não tem, entendeu, orgulho de você. Tudo isso vai entrando, vai ferindo a alma.